Voltamos, voltamos, olha, teve um boato de separação da Ivete Sangalo com o Daniel. Fala, Cade ou Cade? É, enfim. Aí, enquanto isso... Ele começou, Nanda, apagando algumas fotos, inclusive dela. Menina, teve um príncipe e já tinha mais de 500 fotos apagadas. Foi. Aí foi apagando, 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 por um minuto, o que aconteceu? E ela continua, porque a última foto que ela postou com ele, Nanda... É agosto? É agosto, e dos pais, entendeu? Sim. E aí, agora tá assim, Nanda, olha, é Viva Natureza que fala, como é que é? Será que ele... É, mas será que isso não é uma ação de marketing, ó, tá vendo? Viva Mais Saúde, Daniel Cade. Que recebeu um bocado, né? É, será que... Será que... Não, não apaga não, amiga, você... Arquiva, é, arquiva, é. Deixa eu de seguir a Ivete? Não, mulher, aí também é demais, acho que não. Então, pronto, eu acho que isso... E ela só... Ninguém se posicionou, né? Ela postou com ele em agosto, setembro, outubro, novembro, três meses. Três meses, se postar nada com o marido. Se postar nada com o boy. Com a pandemia, né, ele vai ter passado alguma coisa, né? Com família, com não sei o que, nada. Será, mulher? Não sei. Já teve um outro rumor, uma época dessa, você lembra? Deles dois, não foi? Que, é, que inclusive, ela depois apareceu com ele e tal. Foi. Ela segue ele e ele continua seguindo ela. Seguindo ela, né? Nesse caso aí, amiga, a gente pode dizer. Cenas dos próximos capítulos, com certeza. Porque a Purim, só quem sabe, é quem está mais próximo ao casal, né? Mas, ó, ele está seguindo ela, ela está seguindo ele. Tá, tudo, tudo normal, né? No caso, só o filho que está diferente. Só o filho dele, que está todo à parte. Agora, mulher, quase que eu não vinha hoje para o programa, nada. Por que, mulher? Hoje, foi nem hoje de amanhã. Por que? Porque eu não ia estar no cruzeiro de Safadão, mulher. Não, menina, vou falar em cruzeiro do Safadão. Quase que eu não vinha. Ela está demais. Quase um pouco. Maior polêmica. Por quê? Porque o Safadão gravou uma música que foi composta pelo DJ Ives e com mais dois compositores. Isso. E tem muita gente reclamando, escolha, gente, pelo amor de Deus. Vamos separar aqui as coisas. DJ Ives está cumprindo a sua pena. Tá, tá. Ele é um profissional. Tem que estar trabalhando, né, Amanda? Você trabalha compondo música, criando música, colocando, arranjo e música. É por isso que vai gerar. Pelo amor, você não quer que o caba trabalhe mais? Como é isso? Então, né? Ei, e a música, assim, só foi um... Chiclete. 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 Antes do Safadão subir, já estava rolando no navio a música. Só tem a música. Olha. Olha. Aí confirma o que eu disse aqui neste programa. Que uma fonte... Sim, é só a fonte lá. Lá de Fortaleza havia me dito que DJ Ives não iria mais trabalhar com o chão de avião e ia fazer uma parceria com o Wesley Safadão. Ei, agora sai. Tá aí a comprovação. Menina, posso virar compositora? Me chama pra compor. Senta, acabei de compor, gente. Deixa o homem trabalhar, menino. Deixa o DJ trabalhar. E o resto ele vai pagar na justiça e ter os aprendizados pessoais. E tá tudo certo. Mas deixa o cavar trabalhar pra pagar as comidas da menina. É verdade. Oxe, meu povo. Agora o povo já falando, viu? Olha, saiu de chão. Foi pro outro estreno que é Safadão, né? Agora ele tá com a parceria. Cinas dos próximos capítulos. Sucesso é ser feliz. Ser feliz só depende de você. Beijo.